O presidente Michel Temer, ele anuncia o acordo que suspende a dívida dos estados até o fim do ano. O presidente concordou em alongar dívidas estaduais com a União por mais 20 anos, uma prova em contexto da sensibilidade do governo do presidente Michel Temer com a situação difícil que atravessa os estados e, consequentemente, os municípios brasileiros, por conta da política econômica equivocada e competente do governo anterior do governo do PT. E aí o presidente Michel Temer concordou em alongar dívidas dos estados com a União por mais 20 anos e também em suspender até o fim de 2016 o pagamento das parcelas mensais de dívidas dos estados com a União. Disse o presidente Michel Temer, abre aspas, O que estamos anunciando hoje, palavras do presidente Michel Temer, na verdade, é uma situação emergencial. Estamos fazendo isso em caráter de emergência para depois consolidarmos uma grande reforma federativa no país. Dentre os principais pontos do acordo que o presidente Michel Temer celebrou hoje com os governadores dos estados, naquilo que é característica do atual governo, do diálogo sempre permanente e de forma respeitosa, coisa que não acontecia no governo anterior porque não existia diálogo, entre os principais pontos estão o alongamento do prazo das dívidas dos estados com a União por mais 20 anos, a suspensão do pagamento das parcelas mensais da dívida até o fim de 2016, A cobrança a partir de janeiro de 2017, com aumento gradual de 5,5% por 18 meses, o alongamento por 10 anos, com 4 anos de carência de 5 linhas de crédito do BNDES, o pagamento da parcela cheia para os estados a partir de meados de 2018, e a inclusão dos estados na proposta enviada pelo governo ao Congresso sobre o teto dos gastos públicos. Então tudo isso demonstra que nós temos agora, deputada Cristiane Brasil, um governo do diálogo, um governo que busca melhorar a condição dos estados, porque os estados nós sabemos que atravessam uma séria crise, como também os municípios, por conta da política econômica equivocada, da falta do diálogo, das posições unilaterais que sempre deram aos estados e aos municípios, também deram sempre o ônus, mas não deram os bônus, repassaram as obrigações, mas não deram as condições para que os estados pudessem oferecer os serviços públicos de boa qualidade. Como disse o ministro Meirelles, os estados deixarão de pagar cerca de 50 bilhões de reais, deputado Perondi, ao governo federal até 2018, por conta da renegociação de suas dívidas. A cobrança das parcelas mensais, de acordo com o próprio presidente, só voltarão a partir de janeiro de 2017, mas com um detalhe importante, com desconto. No caso das linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, também haverá alongamento da dívida dos estados por 10 anos, sendo com 4 anos de carência. E como bem disse o presidente Michel Temer, abre aspas, quero registrar que é com grande satisfação que nós todos podemos chegar a esse acordo num conserto federativo. Durante mais tempo se trabalhou nesse tema, e que é indispensável uma revisão do Pacto Federativo, disse o presidente ainda, queremos depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do Pacto Federativo que conceda maior autonomia aos estados brasileiros. O governo do presidente Michel Temer completa pouco mais de 30 dias, mas já dá sinais positivos, principalmente na economia. Nós estamos vendo o mercado respondendo em forma positiva. As ações acontecendo, a retomada do crescimento, ela em breve acontecerá. A autoestima está sendo recuperada. E o que nós não podemos é permitir o discurso falacioso que tenta enganar a população, dizendo que a situação é cada vez pior, quando na verdade não é. O que nós estamos, deputado Peroni, deputado Cristiano Brasil, é buscando no caminho certo para retomar o crescimento, mas, acima de tudo, para estabilizar a economia. Então, vamos avançar. Vamos continuar trabalhando para reunificar o país, para que o país possa retomar o gráfico do crescimento, estabilizar a economia, que os empregos possam voltar às famílias brasileiras, que a inflação possa ser contida, os juros também da mesma forma, que, infelizmente, no governo anterior, isso não aconteceu. E aí